Música A mim deu uma equima, um me topou 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 Amadei, aria yuma inagua gano Anepago, bewe ninedimi Amadei, kaudimi tegaino Aniki, bewe nandineimi Amadei, kaudimi tegaino Inayayumai, aria yuma inagua gano Inayayumai, aria yuma inagua gano Inayayumai, aria yuma inagua gano Anepago, bewe ninedimi Amadei, kaudimi tegaino Aniki, bewe nandineimi Amadei, kaudimi tegaino Inayayumai, aria yuma inagua gano Inayayumai, aria yuma inagua gano Amadei, kaudimi tegaino